Uma é a carreta que tombou na RJ116 em Nova Friburgo e esmagou seis carros que estavam estacionados no pátio de uma oficina mecânica, ainda não foi retirada do local. O acidente aconteceu na última quinta-feira, dia 26 de novembro, na altura do quilômetro 69, no bairro de Boçã. No local, moradores temem que o terreno ceda e atinja duas casas próximas. Nesta última terça-feira, dia 1º, a concessionária que administra a rodovia, a Rota 116, informou que a empresa responsável pelo veículo já contratou uma outra empresa especializada para retirada da carga de cimento a granel. O serviço teve início na tarde de hoje, terça-feira, com análise do local, que vai determinar a melhor forma para retirada do produto. Tão logo o material seja retirado com segurança, será feito o içamento e retirada do veículo, disse o trecho da nota. A concessionária também informou que a responsabilidade de retirar a carga e o veículo é da empresa proprietária. A concessionária monitora diuturnamente o local e dá o apoio técnico e operacional para que a operação ocorra dentro da legislação, sem ferir normas ambientais e de segurança viária. O veículo está preso com barras de ferro e cabos de aço. De acordo com a Rota, a retirada da carreta ainda não aconteceu devido às particularidades técnicas operacionais e de segurança. O vídeo de um circuito interno de segurança de uma escola mostra a carreta passando em alta velocidade e o momento em que ela tomba. Uma pessoa chegou a se ferir e a perder o seu veículo, que estava estacionado próximo à oficina. A vítima falou com a nossa equipe pelo telefone. Quando ela estava vindo, eu estava na oficina. Quando eu fui olhar para trás, a carreta estava vindo em alta velocidade. E o motorista da carreta tentou frear e tirar a carreta. Ela acabou tombando em cima do meu carro. Eu estava na frente do meu carro e saí correndo. Machuquei minha coxa e meu pé. E isso daí eu passei o maior sufoco da minha vida. Eu nunca passei isso na minha vida. E acabou com o meu carro todo, deu PT no meu carro e de outros rapazes. E amassou outros carros que estavam na oficina. E eu passei o maior sufoco da minha vida. Eu nunca pensei que ia passar isso na minha vida mesmo. Por causa de uma imprudência do motorista. Durante esta quarta-feira, trabalhadores estiveram no local, mas ainda não informaram quando a carreta deverá ser retirada.